Há cerca de cinco anos, a empresa Roteiros do Sul passou a administrar a rodoviária da cidade de Criciúma. Um local onde havia falta de segurança, onde havia falta de limpeza, a infraestrutura estava bem danificada e desde aquela época, a rodoviária realmente hoje tem uma nova fisionomia, um novo atendimento, tudo novo, tudo diferente, tudo muito bom. O Marcelo Fernandes é o gestor aqui da rodoviária. Marcelo, qual é a leitura que você faz desses quase cinco anos, das mudanças que aconteceram aqui na rodoviária? Então, primeiramente a gente fez uma alteração. E qual foi a alteração? Dar uma cara para a rodoviária na questão de segurança e de limpeza. Então a gente criou uma infraestrutura para que a gente pudesse realmente trazer, dar um conforto primeiramente para os usuários que usam o terminal rodoviário e também as pessoas que querem empreender na rodoviária. Muito bem. O trabalho foi um trabalho complicado, até porque o prédio é um prédio bem antigo, não é? Sim. Na verdade, a gente está a todo momento passando por melhorias. Então, nesse momento agora, por exemplo, toda a parte de estrutura metálica da rodoviária está sendo restaurada. Então a gente está fazendo esse trabalho aí agora para que dê mais segurança também no próprio prédio que já tem mais de 40 anos. Com relação à oportunidade de negócio, a gente percebe que na rodoviária existe um fluxo muito grande de pessoas. É um local para o empresário colocar aqui a sua loja, o seu empreendimento. Tem vagas aqui, salas para alugar? Então, hoje nós temos salas disponíveis e o mais bacana disso é que nós temos visto os próprios que usam o terminal acabam aceitando, vendo a circulação. Hoje nós temos aí mais de 8 mil pessoas circulando diariamente. A rodoviária hoje, ela funciona 24 horas, com seguranças 24 horas. Então, esse trabalho que nós fizemos aí de restabelecer a segurança e dar mais um conforto para os nossos usuários fez com que as pessoas viessem a empreender também hoje na rodoviária de Criciúma. Então, isso fica muito bacana para nós entendermos que as pessoas tinham uma imagem da rodoviária, que ela é uma rodoviária suja, que era um lugar de onde se juntavam muitas pessoas de vulnerabilidade. Mas, na verdade, o que acontece hoje é que a rodoviária hoje, tu pode chegar a duas horas da manhã com tranquilidade, com segurança, fazer embarques aqui e desembarque com tranquilidade porque hoje a rodoviária tem uma cara nova na questão de segurança. Na parte superior, havia um restaurante que funcionava. Esse restaurante foi colocado na parte de baixo, certo? Agora, me parece que vocês têm um auditório também, uma oportunidade para palestras e reuniões? Isso, esse espaço hoje com 80 cadeiras, ele está disponível para a questão de aluguel. Então, a pessoa que precisa fazer uma reunião, uma conferência, algum trabalho nesse sentido, nós alugamos o espaço por dia. Então, a pessoa que precisar fazer esse aluguel, ela tem essa possibilidade na região central com estacionamento com mais de 80 vagas. Então, tudo isso, numa região central, ajuda as pessoas a fazerem as reuniões, esses trabalhos esporádicos. Então, tudo isso, né?